E o programa SBT Noticidade veio até a Vaz Desenvolvimento conhecer esse novo empreendimento para a Vilena que é o Boulevard Premium Condomínio Resort. Para isso eu estou aqui do lado o Sr. Douglas que vai trazer para a gente essas novidades e falar um pouquinho desse belíssimo empreendimento para a Vilena. Sr. Douglas, belíssimo empreendimento. Esse empreendimento é o Boulevard Premium Residência Resort. Ele tem um conceito de resort, você é onde vai morar e você tem todos os benefícios dentro dele, a partir da segurança e as áreas de lazer. Ele passa, ele tem lá uma academia, piscina adulta, infantil, deck, um bar molhado, sauna, spa, o salão de festas, um espaço gourmet para poder receber amigos, família, às vezes as pessoas têm um espaço que não querem fazer a bagunça dentro da casa, já faz. Além disso, tem a quadra de tênis com saibro, quadra poliesportivo e um campo de futebol só site com grama sintética. Tem duas churrasqueiras com espaços para você fazer as festas até dentro da churrasqueira, uma trilha, uma pista de caminhada toda em torno do empreendimento. Além disso, nós temos a questão da segurança, portaria. São duas entradas com duas saídas, uma entrada para morador e outra para visitante, para poder ter um controle, tudo com biometria ou se não com cartão, os moradores para entrar. Visitante só sendo autorizado pelos moradores. Então é uma coisa muito bacana esse tipo de empreendimento. A CIDADE NO BRASIL